Trabalho com Eduardo, bola pra Daniel, calcanhar a Taliba, boa defesa de Raul. Zenon, boa bola, Taliba penetrou, valeu, tentou devolver, Zenon pegou o goleiro e o gol! Zenon para o Corinthians! Depois da boa, tabela, o rebote com o Raul. Zenon, empiou para o gol do Flamengo. Eduardo, vejam o alfinete passando ali, é pra ele cruzar. Pegou bem Raul, a cabeçada de Sócrates. Olha esta bola pra Baltazar com o Mauro chegando, Baltazar e o gol! Baltazar empata o jogo! Essa do Mauro não entendi, ele correu, parece com o adversário. Posicionamento mal feito no zagueiro central. Dando toda a chance pra Baltazar dominar e fazer o gol de empate. Paulinho, tentou passagem por Vitor. Cruzou, é o gol do Corinthians Sócrates! Paulinho cruzou, Sócrates entrou pra colocar no gol de Raul! Sócrates, camisa 8! Sócrates! Sócrates com categoria! Sócrates! Marinho acabou perdendo, Vidote pra Taliba! Olha o Corinthians! Zenon ali, Sócrates passou. Zenon pode arriscar, bateu! E golaço! Zenon! Santacional, o chute de Zenon! Raul nada podia fazer! 35 do tempo final no Morumbi! Zenon outra vez! Amplia para o Corinthians! Corinthians 3, Flamengo 1! Sócrates lá no meio. Ele e Adalberto. Marcou o pênalti, o juiz! Pênalti de Adalberto contra Sócrates! Autoriza o juiz! Sócrates com calma colocando e o quarto gol! Sócrates, camisa 8! Encerra o jogo, o árbitro!